Vamos lá, ajudar o nosso chefe. Calma, deixa eu colocar minha armadura. Vamos. Cerca, eles estão atrás da gente. Sinto muito, mas... Eu ouvi um pau de Eterno. Eu quero que você pegue ele. Ok. Traga para mim. Agora vamos. Milhos? Por que você está um pouco diferente? Por que sim, sim. Tá, mas você conseguiu pegar os planos lá? Não. A gente precisa conseguir. Por causa que eu não deixe um ponto zero também descontrolado. Soltando várias... Várias... Várias o quê? Várias vendas pelo mundo. Toma! Toma! Para que isso é isso? Eu preciso avisar os outros heróis. Nunca, Eterno. Nunca! Nunca! Eu preciso de amigas, é bem mais forte do que eu. Com problema. Quem fez isso com a ilha? Fez isso? Fez isso? Fez isso? A ilha foi corrompida aqui, eu confio no... na ilha. O que aconteceu? Vamos, vamos, não vemos o tempo. Aham, vamos lá, ajudar o nosso chefe. Calma, deixa eu colocar minha armadura. Calma, eles estão me descercar, gente. Sabe o que eu ia cercar? Cerca, eles estão indo atrás da gente. Sinto muito, mas... E quem fez isso, foi eu, né? Só que era, eu normal. Ah, também que eu... O que é isso, né? Ai, vamos dar conta. Mesmo que aparecerem aqui, a gente está falando sobre isso. Pronto. Pronto. A ilha está sem luz, né? Por enquanto. Eu não vou conseguir localizar. Ainda bem que o nosso chefe, né? Sei. O nosso chefe, o cavaleiro só morreu. O cavaleiro hoje não vai funcionar. Por causa que ela vai conseguir avisar os outros heróis, tipo, ela usa teletransporte. Como assim, feliz, o cavaleiro hoje? Não. O escudo. Sim, eu achei o escudo do Eterno lá na Cidadela. Espera, espera, será que o Eterno também foi convido? Exatamente, eu achei esses dois itens do Eterno lá na Cidadela. Fica aí, tá? Ah, só toma cuidado aqui, ele tem uma certa longura que pode ir longe.